Pessoal, o Fashion Days está em total clima de ano novo e, claro, de looks brancos. Depois que vocês acompanharam as dicas de make-up com o Renan Dias, a gente já vem aqui fazer a ligação com as roupas para o seu ano novo, tanto para a praia quanto para uma festa, para todas as ocasiões e tipos de festa de ano novo. Tem gente que tem um novo mais tranquilo, só com a família, gente que tem festão, coisa mais chique. Aqui vai ter look para todo mundo, pessoal. Escolhi o branco mesmo porque eu acho que é a cor mais bacana para o novo. Quem não quiser branco não tem problema, aqui na Paraty tem diversas opções, mas hoje vamos trabalhar com o branco. Estou já com o vestido lindíssimo aqui da Paraty, um look branco maravilhoso, muito bacana. Joguei com uma rasteirinha, poderia estar jogando com um saltão, ficaria elegantérrimo, de um ombro só. Dá cheque lindíssimo. Agora indo para o Tomara que caia, que fica bem, para diversas mulheres, muita mulher gosta. É o Tomara que caia que não é reto, ele faz essa parte arredondada, vem com as barbatanas para ficar bem justinho e ele está mais ou menos nessa altura aqui, que está esse meu vestido, uma altura bacana, não é curto demais, tá? E não é curto demais e não é comprido demais. Então, está no tamanho ideal, gente. Joga um sapatão com um salto na palha, que está super em alta, joga uma cor no sapato, joga um verde água que está com tudo, você vai arrasar e trabalhando bem nos acessórios. Você Tomara que caia, a mulherada mais jovem gosta de usar. Apesar dele ser mais levantado, ele dá uma disfarçada aqui nessas ladinhas aqui, que a mulher não gosta, né? Então, ele fica bacana também para quem já tem uma certa idade e quer esconder aqui. Aqui já é um vestido de alça bem elegante, bem estilo Jackie, Jacqueline Onassis, muito ladylike, muito feminino, lindo. Olha que bacana. Ele vem com o cinto, então ele tem esse decote bem em cima, atrás um luxo, ele no V, olha que elegante, tá? Deixa o corpo extremamente feminino com essa costura aqui reta, ele é bacana no corpo, deixa um shape lindo. E o cinto aqui na cintura para marcar, deixar mais ainda ladylike, mais feminino ainda o look. Olha que bacana, você é uma mulher elegante, tem uma festa de réveillon mais familiar, uma coisa assim mais tradicional, mais rebuscada. Usa um vestido desse maravilhoso, põe um salto, um pip-tool, ou pode ser no nude, pode ser no marrom, também fica legal. Joga uma cor interessante, vai ficar lindo, gente, muito legal. Agora, indo para esse terceiro vestido, já é um vestido mais para a noite mesmo, investindo em uma balada, galera que vai para a praia vai naquelas grandes baladas em hotéis, porque ele tem um trabalho muito bacana no tecido dele, ele é de um ombro só também, e todo esse tecido vai fazer um volume lindo no corpo, olha o detalhe dele no barrado. Então já é para um look mais elaborado mesmo, olha que show o vestido, ele é mais curtinho, e tem o cinto aqui para dar uma ajustadinha na cintura, ficar ainda mais feminino. Lindo, né, gente? Agora, esses vestidos para festas, eu vou montar mais outros looks para mostrar para vocês. Vamos lá! Agora, pessoal, três dicas de looks mesmo para o pessoal que vai passar na praia, pé no chão, na areia, e que quer mesmo uma roupa mais descontraída, mais solta. É isso mesmo, gente. Vai usar uma rasteirinha, uma havaiana, então um look mais solto, mais despojado. Para começar, a combinação bacanérrima que rola, que é bermuda boyfriend, com a barrinha virada, regatinha, com detalhe em renda, e coletinho, com lese, com detalhes também de bordado, são todos os elementos que estão bombando nesse verão. Uma combinação muito bacana, esse short está lindo, dá cheque, todo soltinho no boyfriend, no branco. Além de você usar ele no Réveillon, você vai usar ele a praia inteira, né? O short branco desse boyfriend é uma peça básica, assim como no jeans, que vai rolar com tudo, vai combinar. Uma regatinha dessa branca, gente, a mesma coisa, que depois você usa com shortinho, sainha, calça, de todas as cores, todos os modelos. A gente joga para dar um toque de feminilidade, ao look que quebra um pouco a boyfriend, que é mais solta, e um coletinho desse meigo, para dar um toque de brilho, com as pérolas, um toque ainda mais feminino para o look. Joga uma havaiana, joga uma rasteirinha, que tenha também bordados em pérolas, que fica legal, que você vai estar linda, para o Réveillon mais pé no chão mesmo. E também para quem curte algo mais descontraído, por que não o macacãozinho de brim, né? O macacão está tão em alta, então o macacão curtinho de shorts, super gostoso, olha, com a golinha bem bacana, aqui as costas no detalhe. Ele é no brim, tá, gente? Ele é mais fino que o jeans, então, extremamente fresquinho, só para você jogar um chinelinho, pode optar por um outro cinto, jogar só um cintinho douradinho, de cordão de São Francisco também, que fica muito bacana, uma opção muito legal para você passar para a praia. E um vestidinho, que fica também mais a cara da praia, mais soltinho, aqui no babado, nesse tecido que é uma rendinha, uma renda um pouco mais simples, mas muito bacana. Soltinho também, de um ombro só, dá todo o efeito, o balanço, joga com uma rasteirinha bacana, que você vai ficar bem, dá para usar com salto também, mas fica muito legal para o Réveillon mais praiano mesmo, você com uma pele já bronzeada. Então, pessoal, aqui na Parete Modas, você vai encontrar, quem tem Réveillon, uma festa de arromba, uma festa mais de gala, vai encontrar opções de vestidos curtos, chiquérrimos para o seu final de ano. Agora, quem tem o Réveillon mais tranquilo, lá na praia, no pé na areia também, vale a pena conferir uma produção, não é porque sua festa é um pouco mais simples, que você não tem que estar arrasando, né? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado de todos esses looks de final de ano e volta aqui em janeiro, volta aqui no começo do ano também, aproveitar preços bacanas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho